Música Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Informativo. A segunda-feira começou com sol e bastante frio. Em Novo Hamburgo o dia amanheceu congeada. A mínima registrada foi de 4 graus e a máxima não deve passar dos 16. A semana deve ser ensolarada em toda a região e o frio deve diminuir a partir de quarta-feira. O final de semana pode registrar altas temperaturas. A máxima prevista é de 28 graus. E os Jogos Olímpicos podem ter acabado no Rio de Janeiro, mas seguem na cidade de Campo Bom, pelo menos para os estudantes das três redes de ensino da cidade. Quase mil alunos de escolas particulares, estaduais e municipais estão participando da segunda fase da Olimpíada Estudantil. Hoje, no ginásio municipal, a disputa foi nos jogos de tabuleiro e handball. Essa etapa das competições vai até o próximo sábado, dia 27. Os Jogos ainda vão ter uma terceira etapa entre os dias 3 e 11 de novembro deste ano. A reportagem completa você confere no TV Fevali Notícias a partir das seis e meia da noite. Até lá! Tchau! 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 Tchau!